E nesse primeiro momento, eu nem me preocuparia com o lançamento interno, com o lançamento grande. Eu me preocuparia em vender esse treinamento num a um e colocar grana no bolso e fazer caixa. Nesse projeto, o cara, ele vende curso de preenchimento labial. Ele vende dois sementes, dois sementes ruins, sem venda nenhuma. Então, é o quê, cara? Ele já vende, tipo, no presencial? No presencial, o cara é um sucesso. E quanto que ele cobra? No presencial, eu sei que o VIP lá do presencial, ele é 5 caro. O VIP é onde o pessoal chega lá e ele dá o ensino, a técnica dele lá, pessoalmente. O curso, ele tá querendo vender a R$ 2.297. Por quê? E por que esse preço quebrado assim? Então, eu custei a mudar um pouco a cabeça deles lá, eles já tinham definido esse valor. Eu não questionei muito também, não. Na minha cabeça, R$ 2.300,00, pô, vende por 3 conto. O cara que paga R$ 2.300,00, paga 3. Inclusive, as pesquisas que eles fizeram no semente, a gente vê que boa parte ganha acima de R$ 5.000,00. O pessoal que cadastrou, sabe? É que o lance, sabe qual que é o lance? O lance é que o semente faz tempo que deixou de ser parâmetro pra qualquer coisa, né, velho? Cara, não faz sentido nenhum. O semente, beleza, ele fez dois lançamentos de semente com zero vendas. Aí, ele rodou pesquisa nesse lançamento que fez zero vendas e não tem que levar essa pesquisa em consideração. Ah, de repente, pra mapeamento de público, saber quem o cara é, de onde o cara é, quanto que é a renda do cara, ok. Agora, sobre intenção de compra, se não fez nenhuma venda, zero, zero. Aí, tem que ver como que foi feito esse tráfego, como que foi feita essa captação. Geralmente, no semente, o semente, ele é uma miniatura do interno, né? Então, a galera chama pra um evento gratuito, pra uma aula gratuita. Esse tipo de lançamento, ele só atrai o pior do público. Você pega, tem um milhão de pessoas interessadas nesse momento em aprender preenchimento labial. Aí, você anuncia que você vai dar uma aula gratuita. Você vai atrair o pior público dentro desse um milhão de pessoas. Inclusive, eles fizeram até uma venda do último semente. Nós fizemos aqui, né? E pediu o reembolso, rapidinho. Aí, fomos olhar o Instagram do cara, o cara é mó... O próprio, a gente falou, eu não quero esse cara com o aluno. Tá tudo bem, viu? Só pelo Instagram dele, já dava pra ver, realmente. Agora, qual que é a sacada da parada, velho? A sacada é fazer a copy de captação, a carta de vendas pra captação de lead, no formato que a gente faz no Avalanche, já vendendo direto o curso. Assim, eu chamo o cara pra falar, ó, vou fazer um curso de preenchimento labial. Clica aqui, vem conhecer. Aí, o cara clica, chega na página, tem tudo que ele precisa ver lá. Transformação, faturamento, quais as possibilidades que ele tem de mercado, depoimento de alunos. E aí, quando ele clica em se cadastrar, ele clica já sabendo de boa parte disso, sacou? Então, aumenta muito a chance de venda. Eu, inclusive, nesse ticket, eu nem me preocuparia, velho, com o lançamento de semente. E nesse primeiro momento, eu nem me preocuparia com o lançamento interno, com o lançamento grande. Eu me preocuparia em vender esse treinamento num a um e colocar grana no bolso e fazer caixa. É, mas foi exatamente esse discurso que eu levei pra eles e custei a convencer eles ainda a mexer, se eu não acredito. E a questão é a seguinte, eu já solicitei aqui, você me ajudar a só olhar pra essa promessa, pra essa página de vendas. Por isso, a gente saiu pra essa página de vendas aqui com o seu olhar crítico. Você já produziu ela? Peguei ela no último lançamento, fiz alguns ajustes. E manda, como faturar 30 mil por mês com apenas uma técnica de preenchimento labial? Primeira coisa que eu penso é assim, 30 mil por mês é um salário, 3% das pessoas no Brasil ganham 30 mil por mês. Então, você pega, quem que é o público-alvo desse treinamento? São as meninas das clínicas de estética? Quem é o público-alvo? É, excelente, porque isso é uma vez aí, cirurgião plástica, cirurgião dentista, essa galera aí. Qualquer profissional que é capacitado a trabalhar com injetáveis, ele pode fazer esse curso. E aplicar. Tá, essa galera, essa galera, essa galera tem mais bala na agulha. Então, a promessa de 30 mil por mês conecta. Porque eu ia falar, pega uma menina que tem uma clínica de estética que tá partidando pra ganhar 5, você fala que ela vai ganhar 30, ela desacredita. Mas o cirurgião plástico, não. Cirurgião plástico, não. O cara cobra, porra, 5, 7, 10 mil reais pra uma cirurgia plástica simples. Então, 30 mil é muita realidade do cara. Então, ok. O que que eu mudaria aqui? Em vez de colocar como faturar, eu colocaria, descubra como meus alunos estão faturando. E assim, eu já insiro um elemento de prova na promessa. Isso faz o cara procurar na página ali os vídeos dos alunos, os depoimentos. Então, muda de como faturar 30 mil por mês para... Descubra como meus alunos estão faturando 30 mil por mês com apenas uma técnica de preenchimento labial. Aí tem que recolher depoimento de alunos pra ter... A sessão de depoimento da página tem que ser muito forte, mano. Aí aqui, beleza. Vídeo, vídeo, vídeo. Show. É isso que eu ia te perguntar agora. Aí aqui embaixo, você pode colocar procedimento descomplicado com nível máximo de segurança pra você e pro seu paciente, pro seu cliente. Você pode até colocar... Vamos imaginar que ele é um cara que tem zero erros nesse procedimento. Ele nunca errou. Você pode até usar esse termo. Aprenda como fazer preenchimento labial com zero erro, com zero risco. É, o cara tem tanta segurança que ele fez um procedimento ao vivo na live dele. Tanto é que tá até ele nesse vídeo aí. Nesse vídeo, né? Pode ir fazendo. O que você pode fazer aqui, ó? Como faturar 30 mil por mês com apenas uma técnica de preenchimento labial. Aí você vai inserir um outro texto aqui pra completar o de cima. Complementar. É, eu tiraria esse aqui. Aqui você coloca uma thumbnail no vídeo, aqui embaixo, na thumbnail mesmo, na imagem do vídeo. Você coloca aqui, aperte o play, pra pessoa saber que é pra apertar o play. E aqui nesse texto você coloca assim, ó. Procedimento descomplicado que gera zero risco para você e para o paciente. Então aí você já quebra um pouco o lance da insegurança do cara que tem medo de fazer e ferrar com a boca do paciente. Aqui, em cima desse botão, é importante você colocar um texto que explica... O que acontece depois que eu clico nesse botão? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Pra onde eu vou? Eu vou pro WhatsApp, correto? Sim. Ó, é importante você colocar aqui um texto dizendo pro cara assim, ó. Então, por exemplo, o que eu colocaria aqui? Eu colocaria já alguma parada ancorando o preço. Então eu colocaria aqui embaixo do vídeo assim, ó. Esse treinamento, ele é vendido pelo professor Beletti desde 2018 por 5 mil reais no presencial. Agora estamos trazendo esse treinamento pro mercado online, digital, onde você vai ter acesso a todo o treinamento que é feito no presencial. Só que você pode assistir quantas vezes quiser, no conforto da sua casa e com uma condição de pagamento muito melhor do que a condição do presencial. Então você já ancora, já fala, ó, é cinco pau o treinamento, mas aqui embaixo tem uma opção melhor pra você. Clica no botão abaixo pra conhecer agora as vantagens do treinamento e falar com o nosso time via WhatsApp. Então tem que ter um texto aqui pra pessoa ler antes de clicar no botão que gere um pouco de consciência e inclusive já ancora um pouco o preço na cabeça dela. Entendi. Essa sessão aqui, ela pode ser uma sessão pra falar de faturamento, ok, que é sempre um dos principais objetivos, mas também pra reforçar a questão da segurança. Então, ó, passo a passo perfeito e descomplicado pra você dominar a técnica de empreendimento labial e aumentar seu faturamento gerando zero risco para o seu paciente. Aí aqui no texto você explica por que o procedimento, a técnica que ele usa gera zero risco para o paciente, já que vocês mapearam que isso é uma dor grande do cara, você faz isso. Ah, isso é uma dor grande, com certeza. Depoimento, velho, beleza, assim fica top, mas se conseguir em vídeo é muito legal. E às vezes é só pedir, sabia? Às vezes é só pedir, por exemplo, a doutora Andréia aqui, pô, mandei ele mandar um áudio pra ela, do Andréia, você consegue gravar um vídeo pra mim dando depoimento de como tá seu resultado com as aplicações depois que você fez o treinamento? Ela grava, velho. Entendi. Às vezes é só pedir, velho, a gente fica com vergonha de pedir depoimento, mas, cara, não tem que ter vergonha. Sabe o que eu gosto de fazer nessa sessão aqui? Aqui tá bem legal, porque tá explicando o que que não tá só dando nome pras aulas, geralmente a galera vem aqui e coloca o nome das aulas. Aqui tá explicando um pouquinho do que que rola, mas eu incluiria embaixo disso aqui, por exemplo, embaixo dessa lista de itens, eu colocaria um textinho explicando qual que é a transformação que esse módulo gera. Eu sempre falo isso, um treinamento online, a gente sempre tem uma promessa principal, que no caso é essa daqui. Vamos faturar 30 mil por mês com apenas uma técnica gerando zero risco, beleza? Agora aqui, esse módulo aqui de análise facial, ele já gera uma transformação. Qual que é essa transformação? Então o cara vai aprender a entender a relação entre os terços do rosto, porque o terço inferior se torna mais evidente e a relação entre lábios e nariz. E o que que isso gera pra ele de transformação? Como que ele vai ser um profissional melhor depois que ele souber essas três coisas? E aí um texto simples aqui, objetivo de três linhas, pra reforçar que esse módulo já gera uma transformação e que o cara não precisa ver o curso inteiro pra poder ter. Porque aqui a gente consegue pegar aquele cara que é mais analítico. Você mesmo já deve ter passado por isso. Você não já teve algum curso que você comprou porque você queria aprender somente uma coisa dentro do curso? Já. Você comprou um curso inteiro que tem 30 módulos, mas você comprou porque você queria uma coisa que tá lá dentro. Já é um módulo que tá pra fora. É, então quando eu explico a transformação que cada um dos módulos gera, às vezes o cara compra porque o cara fala, velho, esse detalhe aqui de complicação e intercorrência é o que eu preciso pra melhorar a minha performance. Então ele compra o curso por causa dessa coisa que tá escrita aqui. Então vale a pena você reforçar cada um desses quadrados aqui, desses box aqui, com um textinho explicando a transformação. Dupla garantia, sete dias? Essa garantia aí não tá bem definida, sete dias tá ok. A gente tava tentando colocar uma outra aí, mas... Caso não consiga pra falar do novo, compreendimento labial, vou conduzir um acompanhamento por 30 dias pra garantir que você domina a técnica de limps. Geralmente a dupla garantia que a galera faz é assim, ó, você tem sete dias pra desistir, padrão, todo mundo pode desistir, ok. Passaram sete dias, você tem 90 dias pra aprender e executar a técnica. Se você me comprovar que nesses 90 dias você aprendeu, executou e não teve o resultado que eu prometo, eu te devolvo o seu dinheiro e tem gente que fala que vai devolver o meu dinheiro em dobro. Só que aí tem que deixar claro e especificado que o cara vai ter que comprovar que ele fez cada etapa, que ele assistiu teu treinamento e que não deu certo pra ele. Dá mais ênfase nesses bônus aqui e tem que precificar os bônus. Por exemplo, quanto custaria pra eu participar dessa comunidade no Facebook? Custaria R$ 997 por ano, mas pra você vai sair de graça no primeiro ano. Como ser referência em preenchimento labial nas redes sociais? É um treinamento de Instagram pra você aprender a se posicionar, ele custa na média de R$ 1.500 a R$ 2.000. Você vai ter um treinamento aqui que sai de graça. Como mostrar todo o seu potencial de trabalho através de boas fotografias? Se você for fazer um curso de fotografia, você vai gastar entre R$ 1.000 a R$ 3.000. Aqui você vai ter todo o treinamento pra aprender a fotografar os seus procedimentos e pra você vai sair de graça. Então é bom especificar o bônus. O bônus faz parte de ancoragem de preço. Então é bom você mostrar que cada um desses bônus tem um valor, mas que o cara comprando o treinamento, ele ganha isso aqui de graça. Gostei, mas eu acho que tá faltando bastante coisa na página. Eu acho que tem mais coisa que você pode incluir. Por exemplo, aqui tem a sessão pra quem serve. Você pode colocar aí embaixo uma sessão falando pra quem não serve. Aí tem os depoimentos, tem que caprichar um pouco mais aqui. Eu traria os vídeos mais pra evidência e deixaria os depoimentos em texto mais pra baixo. Então, por exemplo, aqui tem três vídeos. Vamos assistir o vídeo aqui. Mais uma coisa importantíssima aqui, tá? É, então, porque o vídeo não pode tirar o cara da página e levar o cara pro YouTube. Se não, ele não volta mais. Então, eu colocaria os vídeos aqui em cima em evidência. Igual na minha, por exemplo, assim, ó. Quer ver? Todos os meus vídeos que tiver na minha página de depoimento, eles rolam dentro da própria página. Então, eu não tiro o cara da página, sacou? É isso mesmo. Mais um aqui. E você reparou que eu não me atenho a uma única sessão de depoimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui com o Pedro Sobral. Aí eu tenho mais um aqui com o Tiago Mahave. Aí eu tenho mais dois pra incluir, que são dois muito legais que eu recebi recentemente. E aqui eu tenho mais uma sessão com mais quatro ou seis, ó. Mais quatro, tá vendo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti